Olá turminha, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma atividade do livro Alfabetizar e Letrar. A gente primeiro vai fazer a página 18, que se chama Diagrama da Borboletinha. Primeiro vocês vão cantar com seus pais a música da Borboletinha. Todo mundo sabe, né? Borboletinha, tá na cozinha. Todo mundo sabe. Depois tem um desafio. Quatro palavras vocês precisam incluir um diagrama. Borboletinha, cozinha, chocolate e madrinha. Uma dica, conta o número de letras que tem em cada palavra, depois conta o número de letras que tem em cada diagrama e tenta encaixar cada palavra no diagrama.